Será que esse cara se enfiou, hein? Vamos lá, galera. Vamos pegar o tal de Zé Pique. Ele vai ser agora. Vão preto, hein? Ele vai para a vala hoje, hein? Ele vai entregar as bocas de fumo. Ele vai para a vala. Vai ou não vai, investigador? Vai para a vala. Bora, vem. Volta aí, volta aí, volta aí. Estou falando do investigador no rádio aqui. Está passando as coordenadas para nós aqui. Isso. Estou no Bluetooth aqui com o cidadão. Ele está no Bluetooth lá, escutando lá o cupom. Está passando para a informação do outro investigador lá, sei lá. Ele está passando para a gente aqui. Pega a visão, pega a visão. Sim, sim, mas parece que ele está sozinho, está chapadão. Será? Está com a vala carregada e com a vala está chapadão. Olha ali, ali, um veículo ali na frente. Veículo, veículo. Lá na frente. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. O Havan lá, o Havan, o Havan. Havan está ali na frente. Havan mesmo, Havan mesmo. Será que ele está doidão? Olha aí, olha aí seu lado. Olha aí, olha aí seu lado aí. Olha aí, olha aí seu lado. Não, pelo outro lado ali ou não? Deixa eu subir. Olha aí seu lado, olha aí seu lado para a Havan não sair. Tá, vou ficar olhando a Havan. Vai lá, vai lá, vai lá, por volta. Vai, vai, vai. Dá volta, dá volta, dá volta do investigador que eu vou ficar olhando a Havan aqui. Se saiu, assoviu. Vai, vai. Vai. Fala na rádio, hein. Está na frente, está na frente. Está escutando aí, investigador? Havan, escutando aí? Tem um elemento na frente da Havan. Tem um elemento na frente da Havan. Não estou conseguindo ver se ele está armado. Cuidado. Estou fechando um cerco. Cuidado, vamos lá. Está no rádio aí, ô soldado? Aqui, esconde mais para cá aqui, ó. Vamos só ficar averiguando de longe. Vamos ficar averiguando de longe. Cuidado para não bater a viatura aí, rapaz. Está cheiradão na frente da Havan. Está ali na frente da Havan? Está doidão, está doidão, está doidão? Fica aí, não faz nada não. Vamos esperar. Vamos para aquela parede ali, ó. Vamos esperar que parece um carregamento de droga pesada aí. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos avançar ali para aquela parede ali que eu acho que dá. Eles... Vamos só monitorar, vamos monitorar o soldado. Vamos esperar que está cheio de carregamento pesado aí. Não vamos estragar não, hein. Até mesmo se ele sair com a Havan, vamos esperar. Olha lá, ó. Contato visual de um elemento. Não estou avançando ele mais não, soldado. Não está não? Vamos avançar. Avança, avança que está estranho. Avança. Avança também porque o negócio é contato visual. Avança. Avança. Tenta pegar vivo na TESA. Tenta pegar vivo. Tenta pegar vivo. Não estou mais vendo o elemento. Quer tentar dar um contato com ele? Falar com ele ou vai pegar ele no flagra? Vamos pegar no flagra. Vamos tentar avançar um pouco. Cerca ou... Cerca também o fundo da... Está cercado, está cercado. Tem elemento armado, tem elemento armado, hein. Pode ser surpresa. Estou vendo o elemento aqui, hein. Está vendo o elemento armado? Estou. Estou vendo o elemento armado. Não vou ser o estabelecimento. Cuidado. Cuidado. Atirou, atirou. 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 Cuidado, soldado. Se prepara, soldado. Atirou em vocês? Foi em vocês que ele atirou? Foi, foi na gente. Cuidado. Está de fuzil, hein. Está de fuzil. Cuidado. Está escutando aí, Zé Pequeno. Está na escuta aí, Zé Pequeno. Se renda, rapaz. Aqui a polícia está tudo cercado. Está cercado, está cercado. Eu sei que está dentro do estabelecimento, Zé Pequeno. Está na escuta, rapaz. O que esse ambulância está fazendo aqui, velho? Não dá precha, não. Que foi, Samur? Não dá precha, não. Não dá precha, não. Não dá precha, não. O que aconteceu, Samur? Samur, vem aqui, mano. Está tudo cercado. Está tudo cercado. Está cercado. Não atira, não. Não atira, não. Não atira, não. Está tudo cercado, rapaz. Atira, mano. Está cercado. Está cercado. Morou. Está tudo cercado, rapaz. Mete o pé, Samur. Ah, mano. O que está fazendo aí, velho? Tá tudo cercado, rapaz É a polícia, tá cercado Se rende aí, velho Que polícia, tá maluco, velho A gente sabe que é você, Zé Pequeno A gente sabe que é você, Zé Pequeno Não adianta Não adianta resistir Você tá cercado É bosta, né, velho Eu tô drogado, hein Não tem drogado não, rapaz Ninguém vai te matar não, a gente quer você vivo Se renda, Zé Pequeno Quem que tá falando aí, eu vou sair daqui Eu vou dar duas opções Pra você picar a bola, o negócio é trafendoado Eu tô te vendo Tá ouvindo ele, tá ouvindo ele Eu tô drogado Eu tô drogado, tô com ar Eu tô aí, sair da cadeia agora Sair da cadeia agora, se eu matar dois ou três aí Vai ser louco pra mim Minha família não me quer mesmo Eu tentei voltar pra casa Eu vou sair da cadeia Fiquei dez anos preso Ele não me aceitou Tô com ar Tô fodido, mano Você vai querer entrar aqui mesmo? Ô, Zé Pequeno É o seguinte É o seguinte, cara Fica tranquilo aí Já tá tudo cercado Não adianta que você tá drogado Calma Muita calma nessa hora Eu só pedi um táxi Eu só pedi um táxi Eu quero um baseado Traz o baseado aí Você quer um baseado? Eu quero o Samu, velho Eu quero que o Samu traga uma coisa pra me comer Sim, sim, pronto, pronto Eu não fome Tá com fome? É... Calma, rapaz Não atira não, rapaz Tu é batata? Não atira não Eu tô armado Eu tô mais armado aqui Calma, o Samu vai entrar aí A gente vai atender Chama o Samu Chama o Samu Ele quer Samu, vem cá Samu, vem cá Samu A gente vai atender sua exigência A gente vai atender sua exigência Calma Vou lá, vou lá Manda o Samu levar uma comida pra ele Vem cá, Samu Vem cá, Samu Vem cá Vem cá, Samu Vem cá Vem cá Vai levar comida pra você, tá tudo sob controle, beleza? Entra lá, Samu, pode entrar, entra agachado, entra agachado. Sem entrar a polícia, eu vou matar. Eu já tô avisando, eu vou entrar de coxinha, mano. Cadê o Samu? O Samu tá entrando aí. O Samu tá entrando. Vá, Samu, vem aqui, vem aqui, pela frente, irmão, tô te vendo. Cuidado, Samu. Entra aqui no meu corre aqui, mano, chega aí, puta. Vem aqui, truta, vem aqui, que eu gostei de você. Tem referência aqui aqui, ó. O referência tá sozinho, ó. Cadê o Cê, mano? Não tenta graça não, velho. Olha aqui o tamanho da pistola. Chega aí, vai. Negociei com ele um pouco aí, Jebato. Tá com medo de mim? Chamou aqui. Vai, que eu vou... É, eu sei mesmo, velho. Fica aí. Eu tô escutando ele. É o seguinte, mano, Brau, entra ali, você tá meio refém agora. Eu tô nem ligado com esses policiais, eles tentaram pegar o ultimado. Mas escuta aí, Zé Pequeno. Vai, ele tá bem que nem o caçinho, ó. Vai, agora. Tô mandando, velho. Não gostei de tacar. Você é bicha? Que que você é, viado? Você parece um fôrto de um monte de ônibus. Você tá passando a mão nele, filho? Vai, anda rápido. Vai ali, ó. Deixa eu morrer o forço, vai. Vai ali. Eu chamei reforço, eu chamei reforço. Um pouquinho mais pra frente, vai. Um pouquinho mais pra frente. Se tudo correr bem, eu vou te dar um troco, amor. Chegou o reforço aí da polícia. Esse amor, que é meu pôr pai, é assim, mano? Ele vai estar comigo aqui agora. Cuidado aí, cuidado aí. Calma aí, calma aí. Se você tentar me matar, eu mato ele, hein? Tô avisando. Eu não gostei desse cara. Eu acho que ele é correto. Ninguém atira, ninguém atira, ninguém atira. Ninguém atira, sem tiro, tá tudo cercado, rapaz. Tá tudo cercado pela polícia. Só chamei o táxi, mano. Tá tudo cercado, Zé Pequeno. Eu quero que eu cem mil. Cem mil, entendeu? É o seguinte, eu vou falar pra vocês, eu não quero saber, mano. Vocês se viram. Eu sei que o cara tem dinheiro. Eu tô com um AIDS. Eu quero ir pra praia, divertir, pegar umas ondas, entendeu? Vou lá pra Havaí. Calma, 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 calma. Ó, o vejou, o vejou, o vejou. Ó, o vejou, o vejou. Ele é o vejou, ele é o vejou. Fogo aberto. Eu vou matar todo mundo, hein? Calma, Zé Pequeno. Se entrar eu mato, hein? Nossa, nossa. Se entrar eu mato. Eu vou sair daqui na paz, velho. Eu tô armado. Eu tô armado. Não entra, não. Calma, rapaz. Você já matou o cidadão aí, rapaz? Você matou o cidadão? Não matei, não. Só dei um tirinho. Só dei um tirinho. Ele é bicha mesmo. Eu não gostei desse cara, velho. E por que que ele foi correr? Se eu não fazia pra ele correr pra ele ficar aqui? Segura que eu vou entrar pra pegar ele. Eu vou entender o que acontece, mano. É o seguinte, calma aí. Você quer 100 mil? Eu não gostei desse cara. Eu quero 100 mil. Eu quero 100 mil. Eu quero 100 mil. Eu vou vazar daqui, entendeu? Na paz, tranquilidade. Eu não vou atirar em ninguém. Eu não quero matar mais ninguém, entendeu? Eu já fui preso, fiquei 5 anos na cadeia. Saí agora. Sabe por que que eu tô com mais? Minha família não me aceitou mais, mano. Eu tô loucão. Calma, Zé Pequeno. Por que que eles não me aceitaram? Deixa que me aceitaram. Calma, calma, Zé Pequeno. Você tá muito estressado. Vamos acalmar os nervos. Segura, cuidado. O policial vai entrar aí. Ele tá desarmado. Ele tá desarmado. O policial vai entrar aí. Ele tá desarmado. O policial vai entrar. Se pôr a c... Ali vai tomar tiro, hein? Eu vou ser nesse carro. Eu tô entrou. Também tá aí, tu. Foi mais um policial baleado. O policial foi baleado aí, hein? Ele tá desarmado. Ele tá desarmado. Não atira nele, por favor. Isso. Tá vivo. Eu tô de certo. Tá desarmado. Calma, Zé Pequeno. Vamos negociar. Eu quero sair daqui, mano. Chama a imprensa. Eu quero a imprensa. Eu não vou morrer, não. Chama aí, chama aí. Ô, investigador. Porra, mano. Mandou eu trazer o agra aqui pra imprensa. Pra imprensa. Vai, vai. Conversa com ele aí na boca. É o seguinte, ó. É o seguinte. Eu saí da cadeia, entendeu? Eu saí aí pro dia das mães. Eu não vou voltar pra aquele lugar mais, não, mano. Os caras querem me matar lá dentro. Eu tô com o AIDS, comi um viado lá. E o viado lazarento me passou o AIDS. Eu vou sair daqui com grana. Eu preciso de uma grana, mano. Eu preciso de uma grana. Eu preciso tirar uma férias. Eu não quero ir pra pra praia. Eu nunca fui pra pra praia. Entendeu? Eu vou pra praia. Eu vou pra praia. Eu tenho que ir pra praia. Eles vão ter que arrumar grana pra mim pra praia. Eu quero cem mil. Cem mil, velho. Cem mil eu vou pra praia. Eu quero cem milzão pra eu vazar daqui. Eu vou vazar daqui e não vou matar mais ninguém, entendeu? Vocês nunca mais vão me ver. Vocês pensam, vocês fingem que não me viu. Eu pego meu carro e tchum. Tchau. Mas é pequeno. É o seguinte, cara. Tá sacado de polícia, cara. A gente vai dar os cem mil. Você vai sair com o tanto de polícia que tá aí fora? Não. É o seguinte, eu sou tremado. Cuidado, cuidado, cuidado. Não atira não. Calma, Zé Pequeno. Vamos negociar, cara. Vamos negociar, vamos negociar. Não, não tem arma aqui não, cara. Vamos fazer o seguinte, se você se entregar, a gente consegue diminuir sua pena, cara. Vai, não tem arma não. Tô tranquilo, cara. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô com a mão pra tocar uma ergueira. Pensa, pensa pra esse lado, cara. Se você se entregar, se você se entregar, sua pena vai ser menor, cara. Pensa pra esse lado. Ele tá falando alguma coisa com você aí? Tá. Calma aí, Zé Pequeno. Vai com calma. Tá. 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 Tá tudo tranquilo, Zé Pequeno. Tá tudo tranquilo. Não mata ele. Não mata ele. Ó, coloca a ordem na parada aí, senão eu vou matar o cara aqui, hein. Eu sei que ele tem família, velho. Ele tá na sua frente? Ele tá na sua frente? Eu tô agachado. Você vai entrar com a tênis e vai dar uma tênis abrir na cabeça dele, vem. Calma, Zé Pequeno. Calma aí, cara. Olha aqui minhas costas aqui, cara. Tá doendo. Tô machucado aqui. Calma aí, cara. Ele tá na sua frente? Ele tá na sua frente? Tá. Tá atrás de mim. Atrás de mim. Não mata ele não. Não mata ele não. Eu vou sair daqui. Já vim da periferia também, cara. Calma. Tá tudo sob controle. Fica tranquilo, velho. Tá tudo sob controle aí. Eu vou dar um jeito que eu... Calma, Zé Pequeno. Ninguém vai tirar não. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Eu vou abaixar pro seito. Ó, chama o governador. Chama a notícia. Eu quero passar no TV, velho. Eu quero passar no TV. Ele tá agachado? Calma, cara. Tá em pé, velho. Tá em pé. Me dá uma tênis na cabelinha. Ele tá mirando? Ele tá mirando? Ligando, ligando, ligando. Tem até atrás, velho. Cuidado aí. Já viu o que acontece, né? Porque é mais ataque dentro, né? Cês já viram, né, mano? Agora fodeu. Calma aí, calma aí, calma aí. Desarmou, desarmou. Vem. Pera aí. Desarmou? Desarmou. Desarmou. Você é pequeno, pera aí. Ó, é o seguinte, mano. É o seguinte. Baixa a arma, por favor, velho. Tô passando mal, cara. Baixa a arma, baixa a arma, por favor. Vem. Agora, 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 agora. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo, tonto. Você nunca viu uma arma, mano. Vai, vai, vai. Vai agora. Pode ficar tranquilo, velho. Pode ficar... Calma aí. Nossa. Entra, entra, entra. Invade, invade. Tava morrendo todo mundo. Pegou, saiu, pequeno. Calma, saiu, pequeno. Calma, saiu, policial. Sai, policial. Pode ser, tá? Eu vou esconder a bomba, hein? Pega, 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 pega. Sai, 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 policial. Nossa, como não deixou, velho? Como não deixou ele sair? Pô, velho, prendeu o caralho. Como não deixou? Olha aqui, mano. Quer morrer? Calma, Zepp, calma, calma. Dá a tensa dele, velho. Você tá maluco, mano? Você tá pensando que você é quem, o Jiraya? Vai entrar aqui dentro? Eu vou te matar, mano. Não gostei do seu. Você sai daqui, senão eu mato todo mundo. Eu te morrinho, mano. Vai, vai. Ela caiu, Zepp. Ela caiu, Zepp. Perdeu, perdeu. Porra, ela caiu. O que você fez aí, mano? Eu gostei do seu, policial. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Salva eu, salva eu, salva eu. Perdeu. Cadê essa galera? Cadê a imprensa? Não tá com a imprensa. Caralho, velho. Não faz tudo não. Vamos negociar. Eu falei pra você, mano. Vamos negociar dinheiro. Tô revendo aqui, tô revendo. Com você, meu irmão. Ô, policial, toma cuidado. Operação, galera. Falei pra você, mano. Falei, mano. Falei, mano. Vamos, se entrega, cara. Se entrega. Se entrega. Se entrega. Ah, oi. GG, boa operação. Pegamos a pequena, galera. Pegamos a pequena, mano. Vambora. Me algemou, velho. Você me algemou. E aí, inveja agora? Você me algemou perto, porra. Cadê? Cadê? Tira aqui. Tem como vocês me darem uma carona pra... Tira aqui, policial. A gema. Tira o negócio, ó. A casa caiu, cara. A casa caiu. Eu falei pra você, se entrega que sua pena é ser menor, cara. Pega o carro lá, ó. Vamos lá. Vou pegar o carro. Aí, alguém leva o veículo dele pro pátio, por favor? Pega lá, por gentileza, lá, soldado, por favor. A viatura de vocês tá lá atrás, hein? A casa caiu, Zé Pequeno. Já era? Cadê ele? Porra, velho. Não faz isso, não. A casa caiu. Que cara ali, ó. O branquinho. A casa caiu, malandro. Cadê o branquinho? A casa caiu pra você, malandro. Vamos todo mundo tranquilo, hein? Toma cuidado aqui pra você. Pode ser. Já fui pra Bolívia, velho. Galera, cautela, cautela aí. Cautela aí. Porque ele chamou o reforço, hein? A gente pode ser surpreendido, hein? Vamos lá. Pode ser chamado o reforço. Isso, hein, galera? Vamos por isso. Já morreu, mano. Bom, galera, pegamos aqui o Zé Pequeno. Vamos levar ele agora pra delegacia e ver o que aconteceu, hein? Zé Pequeno já era, moleque. Zé Pequeno caiu. Agora ficou pequena a casa pra ele mesmo, hein? Vamos que vamos aí. Vamos que vamos lá na DP agora, hein, galera? Se não deixou o like, fortalece com o like. Merece pelo menos uns 600 likes aí, galera, por essa operação aqui contra o Zé Pequeno que a gente pegou aqui na... Cara, contrabando enorme. Operação bem sucedida. O investigador, tem que mandar depois uma... Queält einer Papazoo um o desnatos? O investigador, tem que mandar falam na Quelqubaum. É uma forção de um vedrículo, né? Vou upper a trânsito. Olha ali. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.